A loja Tudo de Bom vai inaugurar nessa segunda-feira e já começa te dando um presentão antes mesmo de abrir. Envie agora mesmo um vídeo para o WhatsApp da Lagoa TV dizendo por que você merece ganhar um make da Tudo de Bom. É isso mesmo, as dez primeiras a enviar um vídeo para o WhatsApp da Lagoa TV pelo número 5199303734 dizendo por que merece ganhar um make da Tudo de Bom vai levar para casa um make da Boticário. Não perca tempo e envie seu vídeo. Os makes serão entregues na segunda-feira. Aproveite e conheça a loja Tudo de Bom com acessórios, perfumaria, cosméticos e chocolates. Tudo de bom para você!